Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Miriardi e esse aqui é o canal Culinária em Casa, um canal de receitas rápidas, fáceis, práticas e muito econômicas e dicas de saúde também. E hoje a gente vai passar para vocês esse xarope aqui, olha, maravilhoso para acabar com gripes, bronquites, resfriados, dores de garganta, a receita é top, vale muito a pena ver até o final, porque além de tudo ainda é ótima para acabar com aquele problema da tireoide que a maioria das mulheres brasileiras estão tendo, tá bom? Então agora nós vamos à receita. Receita de hoje então, meus amores, nós vamos precisar de rabanetes, olha, tem muita gente que não conhece, então é esse, essa raiz aqui, olha, muito, muito conhecida, aqui em São Paulo a gente come bastante, então ela cortada, fatiadinha, ela fica assim, olha. Então para cada dia que você for fazer esse xarope, você vai precisar de dois rabanetes, tá? Pode ser assim ou pode até ser menorzinho também, mas são dois, a quantidade são dois. Dois rabanetes cortados assim, olha, em rodelinhas bem fininhas, e você vai precisar para cada, tirar o meu prendedor aqui, e você vai precisar para cada rabanete uma colher de sopa de açúcar mascavo. Lu, pode ser outro açúcar? Não, nesse caso tem que ser o mascavo, por quê? Porque o açúcar mascavo ele não faz mal para diabéticos, pode tomar à vontade aí o xarope que não vai fazer mal. Esse xarope que a gente vai fazer aqui, ele também pode ser feito com a beterraba, porque em muitos lugares não tem o rabanete, então você pode fazer com a beterraba, mas quem tem diabético não pode fazer, porque sabe que a beterraba é muito doce e prejudica a diabetes. Então, quem tem diabete faz com o rabanete. Se você mora num lugar que não tem, aí você faz com a beterraba, mas diabético não pode, tá bom? E aí, para cada rabanete, você vai usar uma colher de sopa, dessa aqui grandinha, de açúcar mascavo. É muito fácil de fazer. Então, vamos ao preparo, agora, é bem rápido. Bom, aqui eu já tenho dois rabanetes cortados em tirinhas bem fininhas, em rodelinhas, e nós vamos colocar, olha, duas colheres de açúcar mascavo. Uma, duas, espalha por cima, deixa aqui, para pegar um filme, um plástico, se você não tiver um filme aí na sua casa, você pega um plástico. Espera aí que eu rasguei o meu plástico aqui, ó. Vai colocar aqui por cima. Eu só tirei isso aqui, gente, porque eu fiz dois furos aqui, tá? Então, é simplesmente colocar aqui por cima. Ó, colocou por cima, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um garfo e vai furar. Não pode ficar muito abafado, tem que ter os furinhos. Vai furar e vai deixar de um dia para o outro, tá? Você vai fazer à noite, faz isso aqui à noite. A minha mãe gosta de colocar no sereno, mas eu não vejo tanta necessidade de pôr no sereno. Se você morar em um lugar que der para colocar, no lado de fora da casa, que serena aí em cima, você faz. E se não, você pode fazer assim, deixar lá em cima da sua mesa, no cantinho do armário, que também vai ficar bom. No outro dia de manhã, vai estar assim, olha. Tá dando para ver, não? Ó, vai estar assim, desse jeito aqui. Vai estar o xarope. Vou mostrar bem direitinho para vocês, que eu não quero que vocês tenham dúvida, olha. Tá vendo? Fica esse xarope aqui, ó. Ele fica grosso, tá vendo? E é esse xarope aqui, e olha como é que fica... Como é que ficam os rabanetes, olha. Ficam murchos, tá vendo? É esse xarope aqui que vocês vão tomar. Vocês vão tomar esse xarope aqui, olha, uma colher de sopa, quatro vezes por dia. Levantou, toma uma colher de sopa. Antes do almoço, uma colher de sopa. Quando for ali para umas quatro horas da tarde, outra colher de sopa. E antes de dormir, outra colher de sopa. Aí, gente, não pode mais usar esse mesmo aqui, você sabe por quê? Porque ele estraga com muita facilidade. Então, você usou esse xarope o dia inteiro, no final da noite ele acabou. Aí você vai ter que fazer esse processo aqui de novo, para você tomar no outro dia, tá bom? E assim sucessivamente. Você vai ter que fazer esse tratamento aqui por 15 dias. É um tratamento, gente. Mas resolve. Tenho certeza que você vai melhorar muito em só bronquite, gripe, resfriado. Além do que, o rabanete, ele é muito bom. Ele é anticancerígeno. Ele é muito bom para problemas na tireoide, gente. Ele é bom para problemas no estômago. É queda de cabelo. Gente, pode fazer isso aqui, olha, que é sensacional, tá bom? Se vocês gostarem da receita, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que gostaram. De deixar like para me ajudar a divulgar o vídeo. De compartilhar no WhatsApp, Facebook aí com seus familiares e amigos. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Culinária em Casa Oficial no Facebook e Culinária em Casa Oficial no Instagram. Espero que vocês façam o que vocês gostem. E não se esqueçam de voltar aqui para deixar aqui nos comentários falando Lu, foi muito bom para a minha gripe. Foi muito bom para a minha bronquite. A minha mãe está tomando e ela está gostando muito, né mãe? Façam que vocês não vão se arrepender porque a receita é top. Beijo no coração e agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. É Salmo 71, verso 16. Diz assim, verei os feitos poderosos do Senhor Deus. Farei memória da tua justiça que é só tua. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. E lembrem-se que nunca foi sorte. Sempre foi Deus.